Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos conversar sobre mudar de país com crianças, com filhos pequenos e adolescentes também, que eles também merecem muita atenção. Pra ajudar nesse tema, na verdade esse tema surgiu pra mim quando eu recebi essa pergunta no meu perfil lá no Instagram, como é que eu lidei com a adaptação do Bernardo, né? E aí eu me peguei que pro Bernardo foi muito mais fácil, e eu vou explicar o porquê, né? Por que que eu acho que foi mais fácil. Mas eu senti que eu precisava falar sobre isso pra ajudar mais pessoas possível, né? Eu coloquei esse questionamento lá no meu Instagram e pedi que as pessoas que já passaram pelo processo dividissem as suas histórias comigo. Porque assim eu poderia acessar vários pontos de vista, várias histórias diferentes, né? Processos diferentes. Então eu acho que assim eu poderia ajudar um número de pessoas maior. Foi o que eu fiz então, abri essa caixinha de perguntas lá no Instagram. Anotei aqui, acho que os principais pontos dessa conversa, e aí a gente vai conversar agora. Então sobre adaptação infantil na imigração, Então eu acho que o primeiro ponto, na verdade, tudo começa no processo da mudança, né? No pré-mudança. Tudo começa antes. Não podemos deixar pra pensar nesse ponto depois que a gente chega no local, no país novo. A gente precisa começar alguns processos, a gente precisa começar a ter algumas atitudes antes mesmo de se mudar. O primeiro passo que eu anotei aqui das experiências que compartilharam comigo é envolver a criança no processo da mudança. E esse envolver significa colocar a criança mesmo, fazer com que ela participe, se não de tudo, mas da maior parte das atividades que envolvem o processo de mudança, né? Levar a criança junto pra fazer algum documento importante, explicar sempre pra ela pra que serve aquele documento, o que estamos fazendo ali, né? Para que estamos fazendo aquilo. Eu acho que isso é importante porque você inclui a criança dentro desse processo, né? Dentro dessa mudança que vai ser muito impactante na vida dela. Outras atividades também é fazer com que a criança escolha o que ela quer desapegar. Todo mundo vive um processo de desapego quando vai emigrar de país, né? Porque a maioria das pessoas não levam todas as suas coisas na mudança. Muita gente se desfaz, muita gente se desapega de boa parte de suas coisas. E a criança, ela também pode fazer parte disso. Então, eu acho que o pai e a mãe, eles não precisam... Isso aqui foi uma sugestão, tá? Eu não fiz isso com o Bernardo porque ele era muito pequeno. Ele não tinha essa maturidade. Mas crianças que já têm essa maturidade, eu achei essa sugestão excelente, assim. Fazer com que a própria criança crie um senso de desapego, né? Que ela entenda que ela precisa desapegar de algumas coisas pra viver coisas novas. Então, senta lá com ela, explica a situação, fala que ela vai precisar se desapegar de alguns brinquedos, de alguns jogos, né? Pra ela escolher aquilo que ela mais gosta, o que vai ser viável levar na mudança. Então, isso aí também ajuda bastante já a ela fazer essa associação. Nas despedidas, que eu já comentei sobre isso. Eu fiz um vídeo de coisas que você precisa fazer antes de mudar. Vou deixar o link aqui pra vocês. Nas despedidas, leve sempre o seu filho junto, sabe? Porque é importante, né? A não ser que seja um lugar que você não possa levar menores de idade. Mas leve sempre o seu filho junto nas despedidas. Pra que ele também entre nesse clima de despedida. Mas de uma forma alegre, de uma forma boa. Que ele saiba que aquilo ali que tá acontecendo é bom, é positivo. Não é ruim, sabe? A gente tá se despedindo aqui. Mas não é uma despedida triste. É uma despedida porque vamos viver coisas novas e muito legais. O segundo ponto é montar uma possível rotina pra chegada. A gente pode começar a mostrar pros nossos filhos imagens, fotos, atividades que vão ter nesse novo país. Que sejam de interesse dele, pra ele ir criando a expectativa de chegar lá e fazer aquilo que vai ser muito legal. Então, ele já vai contando, né? A criança gera essa expectativa de uma forma muito espontânea, né? Isso é das crianças. Então, eu acredito que ela vai assimilando. Que ela vai pra tal país. Ela vai conhecer isso que é novo pra ela. Ela vai ter um parque que ela vai poder ir todo fim de semana. Não faça promessas que você não possa cumprir, certo? Também não alimente expectativas que você não seja capaz de cumprir. Mas, mostre pra ela coisas boas, né? Coisas positivas desse país. Pra que ela também vá adaptando. E pra que ela vá entendendo que a rotina dela pode mudar, mas pode mudar pra melhor. E monte, assim, um processo de rotina, né? Com a criança. Monta junto com ela, sabe? É claro que depois essa rotina vai ser toda adaptada pra realidade. Porque muita coisa pode mudar no caminho. Mas eu acho que é importante a gente se planejar junto com a criança pra essa nova rotina. E o terceiro ponto, não menos importante, é muita conversa e paciência nesse processo. A gente precisa saber acolher os nossos filhos. Entender o que eles estão sentindo. Pra então poder lidar com esses sentimentos, né? A gente não pode tirar o direito da criança de expressar o que ela está sentindo. E a gente não tem como entender. Não tem como ajudar se a gente não souber que sentimento é aquele que ela vive naquele momento. Então, muita paciência, sabe? Muito acolhimento nessa hora. E muita conversa. Muito diálogo. Eu pedi permissão. Eu nem vou dar o nome aqui. Vou fazer de forma anônima. Mas eu pedi permissão pra eu ler exatamente as palavras que eu recebi dos meus seguidores, né? Das minhas seguidoras lá. Que dividiram comigo as suas histórias. E nessa parte de conversa, eu achei muito interessante quando ela me disse Hoje, com 10 meses da mudança, percebemos eles felizes. Mas resultados de muita participação, paciência, conversa e dedicação. Precisa estar atento a cada sinal de estresse, irritação e frustração. Pois as crianças são muito sensíveis. E muitas vezes não sabem falar nem lidar com a saudade da vida de antes. Eu achei tão bonito isso, sabe? A gente precisa realmente estar atento aos sinais que os nossos filhos dão. Porque eles dão muitos sinais. Se a gente não está atento a isso, a gente não consegue ajudá-los. E aí a mudança acontece. A gente chega no país novo. Eu falo país porque eu recebi também depoimentos de pessoas que moram em outros países, tá? Tem gente que me segue, que me acompanha, que mora na África do Sul. Tem gente que me acompanha, que mora no Japão. Tem gente que me acompanha, que mora na Espanha. Então eu tenho inscritos e seguidores de outros países que também têm filhos e fizeram essa imigração com filhos. Por isso que eu não vou aqui especificar Portugal. Porque ainda que a maioria dos depoimentos vieram de pessoas que moram em Portugal, mas eu também recebi e converso diariamente com pessoas de outros países, tá? E aí? Chegamos. E agora? Será que tudo que a gente fez valeu a pena? Não preciso fazer mais nada? Como é que eu lido daqui pra frente, né? Então eu separei nesse bloco também. E o primeiro item mais importante de quando você chega é estabelecer essa rotina que você fez o planejamento. Vamos ver se essa rotina funciona? Vamos ver o que dá pra gente incluir ou excluir dessa rotina? Vamos conseguir fazer uma rotina real que seja bom para os pais, para os filhos e que todos saiam felizes? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O ponto mais importante. É você criar uma rotina. E essa rotina, ela não vai ser criada em uma semana nem em um mês. Eu acho que cada família, cada criança vai demandar o seu tempo. Mas eu acho importante que a gente comece, desde o primeiro dia, algumas coisas, algumas rotinas, sabe? Com a criança. Dentro de casa, rotina fora. Então dentro do que é possível, né? Na sua chegada. E eu acho que inserir a criança em atividades também ajuda muito, né? Ajuda nesse processo de criar comunidade, de se sentir incluída em uma comunidade. Então se ela gosta de natação, de repente uma escola de natação, atividades que eu falo fora colégio, né? Eu acho que a criança precisa fazer outras atividades além de estudar. Então se ela gosta de natação, se ela gosta de dança, procurar uma escola de dança. Se ela gosta, sei lá, de algum tipo de luta marcial, né? Procurar aí algum tipo de escola que faça isso. Algo que dê prazer para o seu filho, sabe? Algo que desperte nele a vontade de estar lá. A vontade de ir todos os dias. Ou três, duas vezes na semana. Enfim, dependendo da atividade. A vontade que ele vai ter de ir. E isso vai, dentro da rotina dele, vai criar esse bem-estar, né? Vai criar essa alegria de estar aqui com uma nova atividade. Ou até mesmo uma atividade que já fazia antes. E eu acho que isso é bem importante e faz diferença. Porque estimula o convívio, né? De comunidade, né? Estimula o senso de comunidade no seu filho. Quando ele está envolvido em alguma atividade que tenham mais pessoas e pessoas diferentes, né? Que não faziam parte do convívio dele até então. E claro que a rotina vai ser diferente do antigo país. Até mesmo porque às vezes no país que você vai, você tem muito mais oportunidades. De lazer, por exemplo, do que no Brasil. Eu recebi muitos relatos, né? De pais falando que no Brasil, em algumas regiões, é impossível a criança andar sozinha na rua. Por conta do perigo e todo o estresse que isso gera. E aqui em Portugal, por exemplo, isso é muito mais viável, né? Então, isso já é uma grande mudança na rotina. E pode ser usado muito a favor nessa mudança, né? Nesse processo todo. Conseguir colocar atividades novas que não sejam conhecidas pelo seu filho, mas que envolvam vocês também. Temos aqui uma parte que ela vai pra uma atividade sozinha e vai criar, desenvolver o seu senso de comunidade. Mas você também, como pai e mãe, precisa estar presente. E na maior parte dos momentos, né? Do dia do seu filho. Então, nos fins de semana, vá a alguns parques. Crie rotinas com o seu filho, né? Sei lá, sábado de manhã é o nosso momento de ir no parque, brincar e deixar ele lá livre. Mas você tá ali, presente, dizendo, eu tô aqui do seu lado contigo. Também tô passando por esse processo com você. E vamos passar por isso juntos, né? Seja presente, se faça presente na rotina, no dia a dia dos seus filhos. Um depoimento de uma outra pessoa também. Ela falou sobre esse ponto exatamente assim. Saber identificar diferenças no comportamento e atitudes, inserir no dia a dia coisas que a criança gosta e mostrar os benefícios do novo lugar. Mas sem deixar de acolher a saudade do que ficou pra trás. Então vejam que é um segundo depoimento, né? Numa linha um pouquinho diferente, assim, do que o primeiro. Mas também termina em a gente prestar atenção na saudade que fica dentro da criança. Porque se nós adultos sentimos saudades, imagina a criança, né? E ela, às vezes, não sabe lidar. Às vezes, ela nem reconhece esse sentimento ainda. Dependendo da idade também que ela está, às vezes, ela nem reconhece esse sentimento, né? Algo novo pra ela, a saudade. Até então, ela não sentia saudade de nada, né? O Bernardo, por exemplo, ele veio pra cá muito pequeno. Ele veio com um ano e seis meses. Ele não entendia o que era saudade, né? Até então, ele não tinha saudade de nada. Porque tudo que estava com ele desde o primeiro momento de vida dele, permaneceu ali com ele, né? Ele não tinha perdido nada até então. E essa separação que ele teve, ele também sentiu pouco no início. Justamente por não entender o que era aquilo, né? Ele não sabia o que estava acontecendo. Pra ele, ele entrou num avião, foi passear e era isso, sabe? Então, tipo, ele não tinha noção, né? Do que estava acontecendo. Mas é importante a gente, pras crianças que já entendem, ou pras crianças que vão ter contato com a saudade pela primeira vez, é importante a gente estar preparado pra lidar com isso, né? E assim como a gente envolveu a criança lá no processo, antes da mudança, é importante que a gente continue envolvendo ela agora também. Então, deixar ela escolher, por exemplo, a decoração do quarto novo, deixar ela escolher o seu estilo de roupa, enfim, se precisar comprar roupas novas, sabe? Se ela já... Acho que já tem algumas fases. O Bernard, por exemplo, agora vai fazer quatro anos, mas ele já escolhe a roupa que ele quer usar, entendeu? Ele já começa a dar sinais de gosto próprio, assim, né? Ele não vai mais tanto por influência minha ou do pai. Ele já começa a dizer qual é o favorito dele, a minha cor favorita é azul, então eu gosto mais da camisa azul. Deixar que... Permitir que a criança também faça suas próprias escolhas, né? Nesta nova vida. E aí, a gente chega na adaptação escolar. E aí eu recebi... Acho que foi assim, os depoimentos que eu recebi, a maior parte falava sobre adaptação escolar, né? Teve muitas mães que chegaram com crianças em idade escolar, crianças que já estão, que já estavam, por exemplo, no sétimo ano no Brasil, no oitavo ano, adolescentes mesmo também, que às vezes é um pouquinho mais complicado ainda, né? Porque o adolescente tem toda aquela história de ser adolescente, que a gente sabe que a gente já viveu, já fomos todos adolescentes, já sabemos o tanto de trabalho que a gente deu para os nossos pais nessa fase, né? A gente sabe que às vezes pode ser um pouquinho mais complicado nessa fase. E num dos depoimentos que eu recebi, a mãe destacou muito que ela deu muito mais prioridade para que filho ou adolescente fizesse amizades e se sentisse acolhido, do que propriamente a atividade curricular, sabe? Da escola. Porque o mais importante é que ele se sentisse bem num ambiente novo. Então essa foi a prioridade dos pais. Os pais levaram isso para os profissionais que iriam atender esse adolescente na escola onde ele foi matriculado. Houve este diálogo, houve esta conversa entre pais e profissionais, né? Pais e educadores, ou pais e diretores, enfim. Quem estiver lá na escola disponível. Mas vá até a escola, converse, né? Mas converse de forma aberta. Não chega dando ordens, ou exigindo, ou falando que tem que ser assim. Eu acho que nós, do lado de cá, devemos estar abertos às mudanças e saber como ajudar os nossos filhos. Mas não deixar de mostrar que o seu maior interesse é que seu filho seja acolhido. Que seu filho consiga se habituar à nova rotina, às novas atividades, às novas pessoas que vão fazer parte da vida dele, né? Eu acho que a gente, para exigir respeito, a gente tem que dar respeito. Então eu acho que um diálogo sempre é a melhor saída. E o depoimento dessa mãe foi o seguinte, que fazer amigos sem a pressão de dar conta do conteúdo escolar foi o melhor caminho no início. Conversei muito com elas sobre a possibilidade de repetir o ano. Que isso não seria problema. Acho que ajudou bastante. O mais importante é se sentir parte de um grupo nesta fase da vida. Quando a gente não encontra os profissionais, porque pode acontecer, tá, gente? Isso pode acontecer em Portugal, pode acontecer no Brasil, pode acontecer em qualquer país. As pessoas são pessoas e nem todas as pessoas vão ser legais, entendeu? Então pode acontecer de que não bateu, não deu certo, os profissionais foram fechados, não conseguiram acolher da forma como era esperado. Então acho que aí a gente precisa procurar alguma atitude, mas uma atitude com responsabilidade, sabe? Não sai dando escândalo, não sai xingando ou acusando ninguém, né? Primeiro, tenta uma transferência, então, de repente, porque, nossa, transferência de escola é algo que eu acho que é necessário às vezes, né? Às vezes a criança realmente não se adapta ali naquele ambiente, mas num ambiente diferente, lá numa escola, numa outra escola, numa segunda tentativa, ela vai se adaptar, né? Em algum momento. Então, se um diálogo, se algumas conversas depois não derem certo, não funcionar, não der nenhum resultado, então talvez uma transferência, mas sempre na base do diálogo. E aqui é um dos pontos já explicando o porquê que eu acho que pra crianças menores de 6 anos, a adaptação é um pouco mais fácil. Pelo que eu já conversei com outros pais, né, também, crianças que ainda não estão em idade escolar, que vão pro infantário, que vão pro jardim de infância, elas são mais acolhidas. Eu não sei se esse é o melhor termo, tá, gente? Mas pra me fazer entender, assim, não é que as professores, né, os educadores lá, do pessoal da escola não saibam acolher, eles acolhem, vão acolher. Só que as crianças menores de 6 anos, elas não têm a mesma maturidade dos maiores. Ou seja, elas precisam de muito mais atenção nessa fase da vida do que quando você tem 10 anos, 8 anos, entendeu? Então, tipo, uma criança de 3 é diferente, exige, né, demanda uma atenção diferente de uma criança de 8, por exemplo. É nesse sentido que eu queria chegar, tá? Então, claro que uma educadora do jardim de infância, ela vai se fazer mais presente, mais acolhedora, né, nesse sentido, assim, porque a necessidade daquela criança é isso, né? Eu acho que é mais fácil pros pequenininhos, né, se adaptarem nessa adaptação, porque, primeiro, porque pra eles, aquele ambiente é novo de qualquer forma. Ele não tá saindo de uma escola onde ele já tem a sua comunidade pra ter que ir em outra escola, formar outra comunidade, que foi o caso do Bernardo, por exemplo. O primeiro contato dele com o jardim de infância foi aqui, então ele não mudou de um pra outro, né? Eu acho que isso aí já ajuda muito, então aquilo é novidade pra criança de qualquer jeito. E também tem outro ponto, né, porque tudo é mais divertido no jardim de infância. A forma de ensinar, ainda que o objetivo seja sempre o mesmo, educar, ensinar, é mais divertido, porque não temos a responsabilidade, por exemplo, das provas, das notas, não temos ainda essa pressão que tem depois, na fase escolar. A aprender é mais divertido no jardim de infância, né? Porque tudo funciona com uma brincadeira, com uma contação de história, existem os passeios, uma aula de música, uma aula de dança, entendeu? Então, tipo, pra eles, as atividades deles é mais preciosa, né? Claro, tipo, é muito mais divertido ser uma criança de 4, 5, 6 anos do que um adolescente de 12, 13, 14, né? É mais fácil pros pequenininhos, sabe? A adaptação nesse sentido, né? A adaptação na escola. Eu recebi alguns pontos que eu achei bem importante falar sobre, né? Que a gente precisa entender que cada criança vai ter o seu tempo. Cada criança tem a sua personalidade, somos adultos diferentes, por que a gente quer que as crianças sejam iguais? Elas não vão ser iguais. Elas também têm personalidade, né? E elas desenvolvem isso, amadurecem isso conforme crescem. Então, a gente precisa respeitar o tempo de cada criança e a individualidade de cada criança, né? Por exemplo, teve uma mãe que dividiu comigo que o filho dela é muito tímido. Uma mãe dividiu comigo, por exemplo, que o filho é muito tímido, já tinha essa timidez antes. Então, pra ele, a maior dificuldade foi que quando ele chegou aqui no colégio, depois da aula de educação física, todos tomam banho juntos no vestiário. E aí que foi muito difícil pra esse menino, sabe? Pra ele se habituar nesse ambiente de ter que tomar banho na frente de todos os outros. Essa foi uma das dificuldades que ele enfrentou, mais que como ajuda dos pais e ajuda dos educadores, né? Também. A princípio, até achei bem interessante, assim, a professora falou que ajudou este menino no início, né? Deu algumas saídas pra ele, assim, mas que com o tempo ele teria que se habituar também, porque todos os outros fariam a mesma coisa, né? Teriam o mesmo momento. E ele foi se habituando, mas souberam respeitar o tempo dele também. Mas é importante sempre dizer pra criança que ela tem o tempo dela, mas que em algum momento ela vai precisar se habituar também. A gente não pode deixar a rédea, assim, tão frouxa, entende? É difícil, né? É difícil educar. E outro ponto que as crianças brasileiras sentem muito é a comida, né? É a alimentação. Começar, por exemplo, pela sopa, que aqui é comum. Então, tanto nas escolas quanto no jardim de infância, na hora do almoço, existe a sopa antes da refeição principal. E pra gente não é comum, né? Não é um hábito do brasileiro comer sopa, tomar sopa antes da refeição, antes do prato principal. Então, talvez, isso também tenha que estar presente lá na fase do processo, na pré-mudança, sabe? Conhecer a cultura local, conhecer mais sobre a rotina das pessoas que já vivem lá, conhecer sobre a alimentação daquele novo país. E pra tentar, talvez, até inserir isso ainda no Brasil, sabe? Vamos colocar uma sopinha aqui antes? Vamos ver como é que é? Vamos tentar inserir já isso na nossa rotina, já que vai ser uma coisa que vai precisar? Então, acho que a gente fazer essa pesquisa pode ajudar muito no processo também, sabe? Então, eu sei que a alimentação, já tinha conversado isso até em outros momentos com outras mães, assim, eu sei que a alimentação pode pegar bastante, né? A gente já sente, imagina as crianças, mudar de país é mudar de alimentação. Isso é fato, assim, né? Apesar de que eu acho que Brasil e Portugal ainda são muito parecidos, a gente não sente tanto como se a gente fosse pra um outro país, sei lá, muito diferente. Um Japão, por exemplo, né? Mudaria, acho que, 100% da alimentação dos brasileiros, né? Então, eu acho que a gente ainda não tá tão distante, mas sim, existem as suas diferenças. O Bernardo sentiu bastante, a professora sempre me falava que ele tinha bastante dificuldade com a sopa, justamente por não ser uma rotina nossa, porque pra gente, quando é sopa, é sopa, entendeu? É só sopa, né? A gente não tá acostumado com esses creminhos, com esses caldos que antes da refeição, assim. Mas, ele já se habituou, entendeu? Ele foi acolhido, ele foi respeitado, e isso é o que a gente precisa exigir das escolas, né? Respeito e acolhimento. Ele recebeu isso, e hoje em dia, ele come a sopa, e todo dia ele vem pra casa dizendo qual era a cor da sopa do dia, entendeu? Porque ele não faz a menor ideia, apesar de que elas falam sempre, né? O que ele tá comendo ali, entendeu? Ele só sabe dizer que a sopa era verde, no outro dia era amarelo, no outro dia era laranja, e quando é a cor laranja, ele descassou o pé de laranja, inclusive. É muito engraçado, assim. Mas agora ele come. Então, a alimentação também pode ser um ponto bem importante pra gente pensar quando a gente vai mudar de país. Uma das mães que falou sobre esse assunto, falou que seu filho emagreceu, perdeu peso, porque não comia, né? Não comia, acho que peixe. Acho que uma ou duas mães falaram sobre isso, que a criança não comia peixe. E aqui, a base, né? Faz parte da base alimentar muito peixe. Eu até vejo pela emenda do Jardim do Bernardo, que fica num painel fora, toda vez que eu for buscar ele, eu leio lá pra ver o que ele comeu no dia. E tem muito mais peixe presente na emenda deles, desse jardim, do que, por exemplo, carne de vaca. E essas duas mães que falaram sobre alimentação, também falaram sobre isso, né? Que tem muito mais peixe na escola, e a criança não gostava de peixe. Enfim, apesar de comer muito legume, muita verdura e tal, que não era um problema, mas peixe eu não gostava, então teve essa dificuldade. E ainda sobre estudo, eu acho que é importante a gente fazer adaptação no ritmo de estudos em casa também, sabe? O Bernardo ainda não tá nessa fase, mas já fui uma estudante, sei que a gente também tem um tempo de estudos em casa, né? A gente não estuda só na escola, pelo menos não deveria estudar só na escola. Preste atenção nisso, sabe? Foi uma das dicas, né? Que é adaptar o ritmo de estudos em casa, pra que a criança consiga seguir o ritmo de estudos da escola, e sejam presentes nesse momento. Pra fechar, gente, esse assunto, eu acho que cada idade vai demandar alguma atitude, alguma tarefa, algum processo diferente, né? O Bernardo, por exemplo, não demandou tanto assim da gente. Eu não fiz esse processo com ele todo de pré-mudança, justamente porque ele estava numa fase em que ele não ia entender, né? Apesar de que a gente sempre falava, eu sempre falei tudo pra ele, eu sempre fui a mãe que acredita muito que você tem que falar pro seu filho tudo que você vai fazer, mesmo que ele ainda não entenda, sabe? Então, tipo, eu sempre falei, olha, hoje a gente vai comer isso, olha isso aqui, meu filho, que legal. Lá quando ele tinha seis meses de idade e eu comecei a introdução alimentar, por exemplo, eu sempre explicava pra ele que ele estava comendo, mesmo que ele não entendesse nada. Mesmo que a gente explicasse se ele não entenderia, não fiz todo esse processo porque eu não achei necessário. E aí que está a grande sacada, né? A gente entender qual é a necessidade do nosso filho pra saber por qual caminho seguir. O Bernardo não teve, assim, uma dificuldade grande de adaptação, na verdade, teve zero dificuldade de adaptação. O Bernardo, eu digo que ele tem uma personalidade de viajante, assim, né? Porque ele sempre se adaptou muito bem a todo e qualquer ambiente, sabe? Ele é fácil de se adaptar, o Bernardo é uma criança fácil. Ele não teve problemas no voo, ele não teve problemas quando chegou aqui, tudo pra ele era uma festa. Muito, talvez, do que a gente passa pra ele também, né? A gente não passa pra ele que é difícil, que é uma dificuldade, que a mudança, né, em si. A gente estava animado pra isso também, então acho que ele sente o que a gente sente, né? Então pra ele sempre foi muito fácil, assim. Eu sempre gosto de lembrar que ele primeiro teve que se adaptar à casa dele, né? Saiu da maternidade, foi pra casa, então já foi uma primeira adaptação, é a adaptação de todos nós. Depois a gente vendeu o nosso apartamento e eu fiquei três meses na casa da minha mãe até a gente vir pra Portugal. Foi uma segunda adaptação pro Bernardo, porque era a casa da avó que ele conhecia de fim de semana, né? Não era a casa onde ele estava habituado pra morar, né? Onde a rotina dele acontecia. E deu tudo certo, sabe? Pra ele, tudo certo de novo, tudo igual de novo. Quando a gente veio pra Portugal, nós ficamos num Airbnb por dez dias, depois a gente mudou pra um segundo por mais vinte dias. E aí, que foram mais duas adaptações até que a gente veio pra esse apartamento onde a gente tá até hoje aqui, que já vai fazer pra mais de dois anos, né? Que a gente já tá aqui. Ele passou por todas essas fases e foi muito tranquilo pra ele. Em relação ao ambiente de casa, pro Bernardo nunca tivemos problemas, assim. E referente à adaptação escolar, já citei. Pra ele, foi uma novidade de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, acho que ele não se encaixa muito aqui na experiência de eu poder dividir com vocês como foi, né? A adaptação. Na verdade, já tem no meu roteiro, no meu radar aqui, pra eu gravar um vídeo sobre o primeiro ano no jardim de infância. Como foi, né? Como foram os pontos positivos, negativos, tudo mais. Enfim, pra fazer esse balanço. Mas eu tô esperando o ano letivo terminar pra poder falar sobre isso. Então, é um vídeo que vai sair mais pra frente. E sobre a saudade, agora ele já entende, assim, mais, né? Ele já tem mais consciência do que é estar longe. Então, ele entende que ele mora em outro país. Ele entende que ele mora em Portugal. Ele sabe que os avós moram no Brasil, que os tios moram no Brasil. Teve vezes que ele já pediu pra ir. Mamãe, vamos pro Brasil. Eu queria tanto ir pro Brasil, sabe? Isso me surpreendeu até, inclusive. É, tamanha maturidade já, né? Porque eu não esperava isso dele. Mas ele disse, aí eu expliquei pra ele que não dá, filho. Não é assim tão fácil, né? A gente entrar num avião simplesmente e ir pro Brasil. Mamãe gostaria que fosse, mas não é. Pra ele ir entendendo, porque realmente não tem outras formas também de fazer com que os nossos filhos entendam, a não ser falando a verdade. Eu acredito muito nisso, assim. E um último caso que teve uma mãe que dividiu comigo que a filha teve problema de gagueira, por exemplo, por conta de toda a mudança, de todo o processo. Não lembro mais a idade da criança, mas era uma criança menor, assim. E aí eles procuraram ajuda profissional, encontraram um profissional que o ajudou muito, que ajudou essa criança e os pais também. A gagueira dela depois passou, mas o que eu quero dizer com isso, não deixe de procurar ajuda profissional se for o caso, entendeu? Se precisar passar por um acompanhamento psicológico, busque por isso. Muitas vezes a própria escola oferece psicólogo pra ajudar a sua criança, o seu filho, o seu adolescente. Se sentir essa necessidade, se sentir um mínimo de necessidade, vai, entendeu? Procure essa ajuda profissional, porque eu acho que nunca vai ser ruim. sempre vai ser bom. Precisamos buscar soluções, precisamos buscar saídas e muitas vezes nós como pais não sabemos fazer isso. Então um profissional pode ajudar tanto a criança quanto os pais. Se você fez algo diferente, se você passou por uma situação diferente, sentir vontade de dividir, de compartilhar, deixa aqui nos comentários, porque eu acho que a gente sempre consegue ajudar alguém com a nossa experiência. Um beijo enorme no coração de vocês. Até o próximo vídeo e sejam felizes na vida nova, num país novo. Transcrição e Legendas Pedro Negri